Eu acho que eu caí agora aí na sessão de vocês. Caiu, viu? Aí tem um jato ali, cara. Eu vi que me atrapalou duas vezes a viatura. Tem um jato lá, anti-tryhard. Eu falei, vamos pegar esses malucos. Mas o cara está imortal aqui. Quem está imortal? Bora não, vai cair VM também, meu. Um anti-tryhard está no complexo. Um anti-tryhard é cagão. Sem exceção. Sem exceção. Esse terminador raiz aí está imortal. Alguém vai com o Sicarion ali, tomou dois a zero e passivou. Cadê? Ele sumiu. Esse hippie PT estava na praia. Ali, mano. Aham. Eu estou fantasma aqui. Só para fugir, meu. O cara estava aqui de carrinho em mim. Esse cara é o maior fã. Foi eu. Eu não sei o que é. Acho que é o anti-tryhard. É o anti-tryhard não. É o Sicarion aí. Esse aí tomou dois a zero pra mim. Acho que ele está de carrinho, na verdade. Ele sumiu, cara. Ele explodiu o carrinho já. Não sei o que. Ele não está explodindo. Se ele aparecer, foi daí. Não. É o cara que apareceu. Olha lá. Olha lá. Olha o cara mesmo. Eu te falei? Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. O motor aqui é intocável também. Bobão. Explodiu o carrinho antes. Ruim, né? Nossa, o cara é... Ah, ele se mata muito. Você pega a 2x dele e olha. Foi fora? Foi fora? Vai nascer para mim. Vai nascer para mim. Mas joga bem, pelo menos? Pelo menos. Olha, meu. Eu achei ele se mata muito. Ele joga, lança e se mata. Eu achava que jogava bem. Mas tomou 2x0 e tocou e passivou depois. Olha ele jogando os bombons. Não é mute. Vou fazer que eu sou bobão. Se matou já. Eu não vou matar ele fora do radar. O que é a polícia? Chata. Agora eu vou se matar e vou nascer do ladinho. Do ladinho dele pra dar um beijinho nele. Viu dar um beijinho nele? Toma. Nossa senhora, ela se matou. Tomou na boca dele? Ela se matou. Eu vou te matar. Não! Não! Opa! Isso que é droga. Isso aqui é colete. Dá tempo de me matar. Peguei raíza. Olha ele aqui. Puxa gente. Cheio de polícia aí. Quando nasce um monte de polícia assim é o imortal. Os caras tentam só me matar mano. Olha aqui. Vem cá. 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 Vou parar de carregar todo o município. Vem cá. Vem cá. Ele se mata pra caralho. Ele joga com seco. Ele joga com seco. Pega lá. Vem cá. Peguei. Já se mata lá. Vai ser por aqui Ah, me atropelou Vem cá Vale, mano, aqui Tem jogado mesmo de respeito ao bom É, senão se só dá aqui Claro, senão só é isso Aprender a jogar do jeito que eu jogo Só se matando, toca um, dois, três e se mata Entendeu? Não tinha nem visto três Já deixa eu ser quatro no pé já O Tregiado na mão Nasceu por perto, olha Nasceu longe de nada, pô Eu tava aqui do lado Eu errei o Tregiado Olha lá Nascer de novo aqui Olha ele mandando uma coisa pra cima Nossa, tomei, tomei Na cara Que bombom? Bombomzinho Não é bombom Não Não é bombom Não O jogo não joga maluco pra cá Só joga maluco pra praia, pra praia, pra praia, pra praia Mas se ele cair na praia Ele vai nascer ali no meio dos laguinho ali Do lugar ruim ali, olha Aí Se ele nascer na praia, babau Porra Se ele não se liga que toca bombom e se mata Ele vai cair pra praia Opa, cadê esse cara? Não tem nada, Paulo Porra, eu joguei uma porrada de teleguiado nele, irmão. Não sobe muito não, não sobe muito não pra ele nascer por aqui. Na reta, na reta. Nossa, mano. Agora ele vai subir. Se mata aí, eu sei dizer que ele nasce por aqui. Ah, virou uma coisa já. Se mata muito. Se ele cair na praia, não é a massa dele. Não é a massa, não sei. Ixi, quem foi? Eu tenho medo de cair na praia e eu vou esperar contra mim. O cara ocultou aí. Not X-Tap-1, não, 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 não. Eu tô muito longe. Acabando. Ouve o cara vem vindo. Azará demais. Quem foi em toque? O que o cara tá oculto? Eu, ele, eu, ele. Ele tá louho. Ele tá com amando ele. Carro bom. Tá no meio aqui agora. Esse cara tá meio ruimzão Augusto, só ripamos ele na praia lá, é louco aí, só assim mesmo. Eu vou fazer com que eu sou bobo, é macho macho. Não, não caralho, eu vou matar o cara. Olha ele vindo ali. Tem alguma coisa aqui em cima mano, uma metralhadura, sei lá o que é. Passou por mim aqui. Vou dar um kill aqui de graça. Ah não pô. Passou alguma parada metralhando aqui. Foi o carro, foi o carro ali. O carro daqueles verdinhos que foram lá pra praia. É impossível que esse cara pegou aqui o mínimo e vazar. Ah, sem dúvida. Ah lá, matou, matou. Mas dá dois a um pra mim. Matou o Eduardo? Vocês não lembram desse cara aí não? Onde que ele tava, Eduardo? Sim, tava na sessão aquela hora lá na praia, dois a um pra mim. É uma puta caminha, Eduardo. Faz uma hora aqui ele voltado. Ele vai correr. Ele matou de você de carro bomba? Não vai, ele vai. Toma. Ele matou de carro bomba. Ah, apareceu. Pô, subi pra lá. Ih, caralho. NPC, mano. Eu já tô de top gun já. Vamos ver se ele vai ver o... Vamos ver se ele vai ver o... Vamos ver se ele vai ver o... O que tá chegando. Receba! Receba! Já joga um jato no chão pra ter pra começar. É, vou derrubar ele agora já. Esse cara travou ali já. Toma, caiu em cima dele, ele se matou. Caralho, ia dar kill, mano. Vou dar kill. Dois a um ainda e pegou o meu plantado. Um a um, tudo empatado aqui. Tá aqui o relay. Vou deixar ele. Tá aqui o relay. Ah, é o paulão. Motobomba. Olha ele aqui. Sai, sai do celular. Cadê você, Eliado? Tem um carrinho aqui. Tem um carrinho aqui nele. O carrinho não... Como é que é o nome mesmo que chama? Quando é o carrinho e o outro... Bandito. Não, não, não é o bandito. Ele é o outro que atira. Acho que esse pato é ele. Passou por mim agora aqui. Esse carrinho aqui de carro. Tá indo aí, hein? Esse verdinho tá jogando. Nossa, mas eu nasço lá. Caralho, cadê ele? Ah, mentira que não pegou. Ah, mentira. Que jogo mentiroso. Ele tá de chefe? Ah, mano. Esse sicarion aqui vai esconder. Vai com um carro aqui. Dois a zero. Deu tela preta aí. Só fingir que estão de bobo na história. Acabei de ver ele descendo. Desceu pra direita. Fingir que não tá vendo ele a hora que ele vem. Correndo. Ah, correram. Me atropelou ainda. Matei um boot ali. Que diabo é isso aqui? Tem um tanque? Que louco. Achei que era, moleque. O cara saiu do radar? O verdinho? Vixe, até vinha Que louco cara, siga um polícia Olha o hippie na praia Olá pra praia, hippie Obrigado, obrigado Ativou o fantasma, o anti-tryhard Vixe, vai vim Acho que ele tá tretando com esse hippie Ih, buguei mano, convida aí Eduardo, convida aí Quando você nasce com polícia, o que acontece? É o serviço, convida aí Eduardo Chegaram? Ainda não Eu não vou sair agora não, tô de chefe Ah, não tô de chefe não, tô de chefe Convida Eduardo Não, convida Convida Peguei, tem um tanquinho aqui onde eu tava aqui ó Vou cair pra praia Achei o tanquinho Achei o tanquinho Não, não tô de chefe não existe, né? Estruiu o tanquinho Tchau 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 Diga, do lado o gol e o gol o cara nasceu aqui do lado agora pega ele é isso o serviço irmão todo mundo tá assim não eu não tô porque eu desabilitei o serviço da minha e da minha da minha da minha tela mas tem polícia para caralho e agora agora eu tô nascendo com serviço agora também com polícia e aí e aí e aí eu não sei quem é o filho da puta que bota um serviço desse lixo lixo o cara tá de teclo de tbs e se mata cara e se matou coisa aqui abriu e aí olha os caras aqui na praia e aí e aí e aí a água na praia Fuiu já! Nossa, na cara! Tem carrinho comigo! Virou carrinho! Tem cara frango! Vem cá! O cara tá de carrinho aqui! Vem cá! Tem cara de avião! Tem cercado agora! Esse cara não viu! A gente tryhard já tomou uma! Tryhard já brindou! Tomei esse cara! Foda, mano! Fui cercado agora! Vem embora! Nossa, mano! Tomei do outro também! Caralho, mano! Os caras são de TBS! Sem dúvida! Peguei! Tô! Três a um! O cara trabalha muito pra mim acertar! Tô meio desciado ainda! Caralho! Tem três contra um aqui! Fala pra cá! Valeu pra cá! Não! Tomei! 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 Três a um! Jogosso! Três a dois! Não, 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 não Olha, daí atravessa o que diz? Oi? Daí atravessa por nós Está lá para que lado? Não, 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 não Não, 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 não Não, não matei, mano Caralho, o C4 tá falhando de novo C4 não teria guiado Ele vai de motinho você, Eduardo Ah, tomei ele Caralho, o cara fica focadão em mim Agora você vai se sentindo na pele, mas ir lá em cima Vamos caralho Eu tenho quatro lentes de motinho, tem que pegar o motinho indo Outro tipo de organização está aí Caralho, que barato isso aqui É para ocultar e não ocultar Acho que tem um para a praia aí, vou pegar a moto aqui Esse cara está aqui O foda é que eu vou mirar em um e vou tomar do outro O que ele fez? Morse Mutual, estamos aqui, eu vou fazer o meu melhor Vai quebrar outro ponto lá Toma Vamos morrer Vamos morrer O que é que ele fez? Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer O cara está comiando o bagulho O cara está comiando o bagulho Eu estou comiando o copo Eu acredito nisso Olha esse Agora você vai se f*** ele Ah esse aqui Olha onde que ele nasceu Olha onde que ele nasceu Olha onde que ele nasceu Caralho 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 Vamos morrer Vamos morrer Caralho Correndo Caralho Eu vou pegar o cara Vamos morrer Toma, que lixo! O cara correu uma maratona de mim E agora o que que o papai vai fazer? Subir um jato Bem bom Também vou subir um Batei aqui, batei ali, só esse cara que tá ganhando de mim Porque ele é uma merda Um bosta Atende, atende, atende que agora o bicho vai pegar pressão aqui Se alguém quiser ocultar, eu aceito ele Vou pegar um jato Vou subir jato, vou meter ele e eu repio lá na praia Cara, aquele cara é muito cagão, mano Ele foi pro AT O Adam Lima aí, comando beta Cara, esse é igual Como é que é o nome dele? O Fera Pera Pera Errei, mano Não, não posso parar não, caralho É, agora você se mata Se mata Se mata Se mata Porque agora Deu a sua cota aqui, né Não é da missi não Será que tem alguma bosta aqui? Descarta o meu missi em mim O que é que é o cara? E não é da missi também Ah Não é da missi, não é do que? O cara é da missi em mim Esse cara tá mirando em mim. Alguém ocultou, Eduardo. Dá pra você pegar ele na teta. Olha, o jato já tá pipocando. Os caras estão focados em mim. Toma você também. Perceba que gosto. Esse é o Phil. Agora se mata aí, né, seus franos. Pega esse cara, pega esse cara. Vai, não. Fica livre aí de você ver. Calma de novo. Receba que é de graça. Olha onde tem hard aqui. Eu errei ele. Mano, eu errei. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Caralho, quase que te matei. Porra, se tu derruba o meu jato, vai ficar bolado. Não. Mas não dá pra ver que é isso aí, cara. Passivou? Um passivou já, ó. Pega um anti-tryhard. Toma, 4x1 vocês. Pega um anti-tryhard. Agora eu vou pro chão. Pegou aqui o meu cu com mim? Olha esse cara agora. Olha esse passivo aí. O verdinho tá levando uma coça. Olha esse cara agora. Ó. O anti-tryhard é cagão. Sem exceção. E, ó. O IPBS não cai. Opa, caiu, 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 caiu. Os caras dão uma sorte agora, irmão. Porque ele caiu. E, mano, voltou, cara. O cara ocultou só pra me matar. Ele te matou como? Matou de carro bom. Ele tá na praia? Tá onde? Tá, ele tava bem em cima onde que eu tava ali. Esse que ele vai nascer por aqui, ó. Olha lá, ele correndo. Quem é esse jato aqui? Matou. É o RIP. 4x3. Não é impossível focar em muita gente, né? Porra, menino. Tem dois jatos. Ah, é você, né, Paulo? Boa, Paulo. Cuidado que o cara tá oculto aqui do novo. Ô, Eduardo, tem um cara oculto bem nessa rua. Boa! Cadê o rio? Ele está em cima dos três direitos. Olha o hip vai sair. Tem um cara para andar na praia. Tem um cara para andar na praia. É o Adam Lima. É outro frango. Pega ele. Ele apareceu. Eu vou em mim. É frango. Sumiu, sumiu. Mano, eu não fiz nada. A polícia já veio em mim. Aí para a praia. Vamos para a praia. Muito bem. Desce. Toma aí. Tomou. Tomei. Ah, não. Não era nada. Agora eu quero ver. Toma. Toma, lixo. 5x2. Respeita ele. Tá em choque? Toma nas pernas. Toma. Vou terminar de terra. É só prendi... Nossa, mãe. Sai. Sai que você vai me passar vergonha. Tem carrinho aqui. Se matou. Errou. Os caras são rumo, mano. Cara, o carrinho já é um efeito surpresa. Os caras fazem o bagulho e ainda é. Agora o TBS vem, né? Bora, bora. Bora, bora. Tá na boca. Tá na boquinha. Tem o TBS, tem o TBS, tem o TBS, né? Ah, mano. Olha isso lá. Tentando o TBS. Tem o TBS, né? O cara parece que tá assim de frente, né? Esse jato aí é de quem? Não, não. Não. Caralho. O cara vai empatar, mano. O TBS. Caralho. Tem o TBS do risco aqui. Caio. E ajêl chilman, jajêde ele, pa, on. Raio o verdinho lá, fora. Consigo pegar meu TBS. Lá perto dele. Eu vou radiar. Olha, eu consigo nascer aqui. Pronto. Boa Cuidado que o outro tá oculto aqui no... Tem um já tá aqui, tem um já tá aqui pô Com as costas, com as costas, acabou de subir Cadê? Foi pra cidade, direção cidade Pegou? Não, mas eu já vi Ah, mas Já viu o jato aqui Tem um cara com uma bosta Tem um bagulho aqui Quem é que eu matei? Porra, matei o cara e não deu kill O cara vai ser que o sicário tá aqui Ô sicário, cara 5 a 1 ali, mano Não vejo esse cara jogar O cara só pega kill aproveitando E não quer abrir o chefe Mostra Ah, vai esconder, mano Ele tá onde? Não parece pra mim Ele tá oculto, pô Tá em cima De alguma coisa Tá lá Isso Acho que ele tá lá em cima Tá lá em cima Tá lá em cima do bagulho Tá lá em cima do bagulho Ixi Ah, tá em cima em que lugar aqui? Aqui é grande, caralho Bem na ponta do pier Bem na ponta do pier Ó, tá me acertando Caralho Não tá na ponta não, irmão Aí onde você nasceu? É, pra mim que eu vi alguém se mexendo aqui Vixe, tem carinha, tem aquele... Ah, o cara tá aqui Ah, o cara tá aqui no carrinho Aquele tipo a bomba Ó, esse cara tá aqui, ó Vai lutar Nossa, o cara lá Tá bem na ponte de ventas Porra, tô rajando Eu peguei vocês sem querer Mas antes eu pegar do que ele pegar, né Ah, o cara tá com ele Ah, o cara tá com ele Tô pegando bomba Deu no carrinho Aonde tá o cara, cara? Não, não, não Tá lá em cima Esse cara Essa losta tem esse cara Ah, não Tô vendo só do verde Tô pegando super hard Eu quero pegar esse... Eu quero pegar esse... Acho que vai destruir o carrinho do cara aqui Assim Eu dei três trigueadão cheio lá Ah, ele deve ter teleportado esse cara Já passou o tempo do oculto dele Há muito tempo Já virou o carrinho já Ó, destruiu, destruiu o bagulho dele Tá aqui destruído Vai nascer em algum lugar Ah, eu sei quem que era lá Olha ele lá, ó É o marronzinho Olha lá onde que ele nasceu Lá o bosta Tá de carrinho na praia Um outro ali Ah, o verdinho virou carrinho Não, não é o verdinho Não que é, mano Ó, tem um carrinho bem na praia Os caras É, joga... Ó lá, saiu lá Apareceu, apareceu Tô ganhando ele 10x1 Nossa... Nossa... 10x1 Mas também tá de jato, né, irmão Espera aí, então Vou faltando a passagem para ele Ele vai estar mais subindo Ele vai estar mais subindo Ele vai estar mais subindo Ele vai estar subindo Ah não, é a polícia Ah não, é a polícia Já tô vendo a hora que eu vou me alterar aqui Ixi... Quem é que tá vindo de jato? De jato? É... 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 O meu jato tá... Tirando ele Vai tirar ele Vai tirar ele Ah, vou pra cima assim... Não, foda-se É... O meu jato tá... Tirando ele Ah, vou pra cima assim... Não, foda-se Se meu jato não falhar Eu vou pegar ele com jato ruim Ah, jogou no chão Morreu o Rancho Morreu o Rancho Vendo Está lá o Rancho da ponte Lá, ó Perdero... Perdero... Ah, veio Caralho... Tomou duas já Ae Olha o Rancho da aqui E aí 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 e tem dois me focando aqui esse cara tão de amigo e parou uma palma receba nossa os caras aqui na frente mano e nasceu do meu lado e a bota cara e bosta e E aí E aí E aí E aí o que é isso, cai Mata Verne Mata até agora eu estou indo ai Frango olha ainda me matou mano Mas vai se foder cara Como é que o cara consegue fazer isso? Ele ocultou aqui Ele fica só esperando eu aparecer Vem cá cara Saiu 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 também, ajudou no mesmo comando Vem Duarte Vem Duarte Vem Duarte Ele quer ganhar terrena, é ligeiro esse cara Eu vou rajar ai já já Vou se matar pra ver se eu nasço bem ali do lado dele Sabe quantos que ele está em mim? 7x1 esse bosta 7x1 você? O cara só pega aqui quando eu não estou O cara pega aqui quando eu não estou O cara pega aqui quando ele está roubando O cara é o fruto Olha lá Olha lá Agora ele se mata Ele só vai nascer ali irmão Cara vocês estão no lugar errado ai né cara Vocês estão no lugar errado demais ai 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 Pega ai ó Ele saiu de lá ó Ai 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 ó Pega ai ó Ali eu não sei Eu fui tentar ir Ele fica só esperando A hora que você vai Bota a carga que está com o bom bom Subiu Não é Você vai ter que botar a carga Vai tomar toda É Não dá Tem que ficar negativo Tem que correr atrás Ele não está só esperando Não vou voltar Não vou voltar e nada Estou nem ai Olha lá Subiu Vou ficar negativo mesmo Você está aqui tipo Não vai subir Eu não vou voltar Eu vou trabalhar Eu vou continuar Deixar Deixar Eu só vou trabalhar Eu vou engraçar Outro Eu rather Deixar Deixar Já até É Bene assisted Olha aí, erraram o Kayon em mim aqui. Obliterou vocês aí? Não. Não, eu não. Ele errou o Kayon em mim. Errou, então é melhor assim. É você entrando agora. Caramba, o outro controle está uma merda. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero. Estou aqui dando uma de noob, aqui, matando o cara de jato e o fantasma. Você não dá para ele botar a forma de te mandar para casa? É. 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 Eu acho que chega. É. É. Eu vou encerrar aqui também, já já. É. 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 É.